Você é de lua Você é de graça Fazendo pirraça Nem disfarça Só quer atenção Geniosa Completamente gostosa Vaidosa, cheirosa Um tanto perigosa Pode ter o que quiser Tem o mundo aos seus pés Tem suas manhas e artimanhas Sempre ganha o que quer Tem dias que é menina Tem noites que é mulher Sabe como me prender E vou tentando entender Seus truques, seus mimos Os seus perfumes e sinos Não é difícil de aceitar Roupar, sapatos, outra coisa qualquer Quem é que não quer Sua mania de mulher Seus truques, seus mimos Os seus perfumes e sinos Não é difícil de aceitar Roupar, sapatos, outra coisa qualquer Quem é que não quer Sua mania de mulher Tem suas manhas e artimanhas Sempre ganha o que quer Tem dias que é menina Tem noites que é mulher Sabe como me prender E vou tentando entender Seus truques, seus mimos Os seus perfumes e sinos Não é difícil de aceitar Roupar, sapatos, outra coisa qualquer Quem é que não quer Sua mania de mulher Seus truques, seus mimos Os seus perfumes e sinos Não é difícil de aceitar Roupar, sapatos, outra coisa qualquer Quem é que não quer Sua mania de mulher Os seus perfumes e sinos Não é difícil de aceitar Roupar, sapatos, outra coisa qualquer Quem é que não quer Sua mania de mulher Que você quer Sua mania de mulher Obrigado.